Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, João ficará triste por sua mãe estar presa e contará pra Christian. O filho de Lucinda diz que Aline ajudou ele várias vezes e que agora vai retribuir. Esse garotinho terá uma ideia genial para livrar Aline da cadeia. Mais tarde, Caio aparece colocando o drone para filmar a região. João, preocupado com a mãe, decide sair à sua procura e sai vagando pela mata, quando Antônio e Ramiro observam o garoto. Aquele ali! Não é o filho da viúva! Sem imaginar que estão sendo filmados pelo drone. Antônio e Ramiro farão uma coisa escondida com João. Com a ajuda de Lucinda, Christian vai tirar Aline da cadeia. E Caio mostrará pra Aline o que aconteceu com João. Juntos, eles vão se vingar do Antônio de uma forma surpreendente. Antônio e Ramiro vão descobrir que mexeram com a pessoa errada. Tudo poderá acontecer, quando Aline estiver presa e João sentir a falta da mãe. Triste, o filho de Aline conversa com Christian, seu colega, e fala. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que dar um jeito de tirar a minha mãe da cadeia. Ela é inocente. Jamais faria uma coisa dessa com alguém. Christian pensa em Aline e comenta. É, a sua mãe também me ajudou muito quando aqueles meninos ficavam tirando sarro de mim. Ela me protegeu várias vezes. Eu queria achar um jeito de ajudar a sua mãe. Pelo menos pra retribuir tudo o que ela fez por mim. De repente, Lucinda aparece para buscar seu filho na escola. E não demora muito para notar o jeito diferente dele. Christian conversa com Lucinda e conta para sua mãe tudo o que está acontecendo com Aline. A Aline, mãe do João, ela está presa por uma coisa que ela não fez. Não é justo isso. Lucinda estranha o jeito dele e pergunta. Como é, meu filho? Christian responde. O João estava pensando em um jeito de tirar a mãe dele de lá. Mas não sei se tem como. Lucinda fica pensativa sobre tudo o que seu filho disse. E toma uma decisão. Determinada. A gerente da cooperativa vai até o local em que Aline está presa para fazer uma visita. Enquanto isso, Caio usa o drone para monitorar as plantações de Aline. E o deixa programado para sobrevoar e filmar tudo. João volta para casa. E mais nervoso ainda. Decide sair escondido para procurar sua mãe. Sem avisar ninguém, o filho de Aline sai correndo o mais rápido que pode e começa a procurar pela mulher. Antônio e Ramiro passam próximo ao garoto e o enxergam perambulando de longe. Confuso, Antônio pergunta. Esse menino que está por aí. Ele é o filho da viúva, não é? Ramiro responde. É ele mesmo. O filho da Aline. O que será que esse garoto está fazendo solto por aí? Antônio olha para todos os lados. E comenta. É? Parece que não tem ninguém de olho nele. Enquanto isso, Caio chega até a casa de Aline para conversar com Jussara. E a encontra desesperada. Preocupado, ele se aproxima da mulher e pergunta. Dona Jussara? Aconteceu alguma coisa? Com lágrimas de desespero no rosto, Jussara responde. O João sumiu. Eu não sei para onde ele foi. Eu tenho que encontrar o menino. Confuso, Caio pergunta. Como assim ele sumiu? Sumiu para onde? Jussara responde. Ele deve ter ido atrás da mãe dele. Ele desapareceu. O que será que aconteceu com ele? Será que algum bicho pegou? Eu ouvi dizer que tinha uma sucuri rondando aqui perto. Será que ele se perdeu? Caio tenta ajudar a mulher e pede. Se acalme, dona Jussara. Eu vou procurar. Nós vamos dar um jeito de encontrar o João. Sem pensar duas vezes, Caio sai determinado em busca de João. O filho mais velho de Antônio passa um tempo procurando o filho de Aline em todos os cantos. Mas não encontra. Hora se passam. E após ter olhado por toda a fazenda, Caio questiona consigo mesmo. O que será que aconteceu com o João? Será que meu pai achou esse menino e fez alguma coisa com ele? Aline precisa saber o que está acontecendo. Eu tenho que ir até ela. Rapidamente, Caio entra no carro e sai correndo em direção à delegacia. Momentos se passam até que o galã chega e dá de cara com Christian na porta da delegacia. Caio se aproxima do menino e pergunta. Christian? O que você está fazendo aqui sozinho? Está perdido? Cadê a sua mãe Lucinda? Ele responde. A minha mãe foi visitar a Aline. Ela está lá dentro com ela. A gente veio até aqui porque eu vou ajudar a Aline sair da cadeia. Caio estranha a fala dele e pergunta. E eu posso saber como você vai fazer para tirar a Aline daqui? Christian olha para todos os lados. Confere que não tem ninguém por perto e se aproxima de Caio. Caio também se aproxima para escutar. E Christian diz. Moço, eu consigo ouvir vozes na minha cabeça. Elas me dizem que você é um homem bom. Caio estranha mais ainda e questiona. Como assim consegue ouvir vozes? Do que você está falando, Christian? O garoto explica. Essas vozes estão me dizendo que você também pode ajudar a Aline a sair daqui. Caio estranha e pergunta. Mas de que forma eu vou ajudar a Aline? Christian responde. Tem um homem. Esse homem viu tudo o que aconteceu de verdade. E ele pode inocentar a Aline. Caio se interessa mais ainda pela conversa. E pergunta. E quem é esse homem? Qual o nome dele? Christian fecha os olhos por poucos segundos. Caio fica mais apreensivo ainda. Até que o garoto responde. Estão me dizendo que o nome dele é Kelvin. Assim que escuta aquilo. Caio se lembra de Kelvin. Que trabalha no estabelecimento de Cândida. E fica em choque. Então quer dizer que o Kelvin? Viu tudo e sabe de uma coisa? Eu já sei muito bem o que eu tenho que fazer. Obrigado, Christian. Caio desiste de entrar na delegacia. E com toda a pressa do mundo. Sai correndo o mais rápido que pode até a fazenda de seu pai. Quando chega, Antônio o recebe furioso. E questiona. O que você quer, Caio? Caio responde. Eu sei que foi você. Mais irritado ainda. Antônio diz. De novo você com essas conversas, Caio? Então fala, vai. Fala o que eu fiz dessa vez. Já que pra você eu sou culpado de tudo de ruim. Que acontece no mundo? Caio retruca. Foi o senhor quem pegou o filho da viúva, não foi? O João sumiu mais cedo. Tinha ido atrás da mãe. Mas até agora não apareceu. Antônio se enche mais ainda de raiva. E avisa. Escuta aqui, Caio. Eu não vou admitir que você continue me acusando desse jeito. Vai embora daqui. Antes que eu perca o resto de paciência. Que eu ainda tenho com você. Era só o que me faltava agora. Me acusar de ter pegado o filho dos outros. Com ódio nos olhos. Caio encara seu pai com um jeito intimidador. E avisa. Se eu ficar sabendo que foi você quem pegou o filho da Aline. Você vai se arrepender. E vai se arrepender da pior forma já vista. Vai se ajoelhar. E implorar perdão por tudo que fez. Caio sai andando mais furioso ainda. Enquanto questiona. E agora? Como eu faço pra encontrar o João? Eu preciso achar esse garoto. Caio corre até o estabelecimento de Cândida. E quando chega. Pede para falar a sós com Kelvin. O rapaz aparece confuso. E pergunta. Caio. Você tá precisando de alguma coisa? Por acaso é dos meus serviços? Caio responde. Eu fiquei sabendo que você... Sabe o que aconteceu com a Isabel. Que você viu tudo. Quando escuta aquilo. Kelvin arregala os olhos. Toma um susto enorme. E disfarça. Eu não sei do que você tá falando. Caio enfrenta. E retruca. Você sabe sim. Você sabe muito bem o que aconteceu de verdade com a Isabel. Sabe também que a Aline foi presa injustamente. Por isso Kelvin. Eu acho melhor você me contar agora tudo o que você viu. Outra vez. Kelvin avisa que não sabe de nada. Mas Caio não deixa barato. Continua o colocando contra a parede. Até que Kelvin fica sem saída. Nervoso. O rapaz começa a tremer. E diz. Está bem. Eu vou te contar a verdade. Eu vou te contar o que eu vi. Foi o Ramiro. Certamente a mando do Antônio. Caio nem pensa. E fala. Eu sabia. Eu tinha certeza de que isso era coisa do meu pai. Eu só precisava de uma confirmação mesmo. Mas o que você viu? Kelvin responde. Eu vi quando o Ramiro levou a pobre coitada da Isabel até outro canto. Eu não queria ter que contar isso. Não queria ter que denunciar o Ramiro. Mas ao mesmo tempo. A coitada da viúva. Caio retruca. Você vai comigo até a delegacia. Mas antes. Eu preciso encontrar o filho da viúva. Ah. O drone. Kelvin estranha. E questiona. Que drone? Do que você está falando? Caio explica. Eu deixei um drone gravando tudo o que acontece nas terras da Aline. É lá que a gente vai achar o João. Caio mexe no programa do drone. E encontra toda a gravação que ele fez. Caio assiste ao momento em que o filho de Aline é levado por Antônio e Ramiro. Com os olhos arregalados. O rapaz entra em choque. E cochicha. Então quer dizer que as minhas suspeitas estavam certas. Realmente foi meu pai que deu um sumiço no garoto. O que será que ele fez com esse menino? Pra onde ele levou o João? Vem a Kelvin. Vem a Kelvin. Kelvin faz o que Caio pediu. E sai acompanhado dele até a delegacia. Momentos se passam. Até que os dois se encontram com o delegado Marino. E Kelvin dá todo o depoimento. Caio encara Marino no fundo dos olhos. E fala. Eu tinha dito pro senhor que meu pai era o culpado do que aconteceu com a Isabel. Ele também é culpado pelo sumiço do João. E eu não faço ideia do que ele fez com esse garoto. Com todas as provas nas mãos. Marino fica sem alternativa. E chama Antônio La Selva em sua delegacia. Momentos se passam. Até que Antônio chega junto com Ramiro. E diz. Vocês devem pensar que eu sou um homem muito desocupado. Para me chamarem aqui na hora que bem entenderem. Fala logo delegado. O que você quer comigo? Antes do delegado responder. Caio enfrenta. E manda. Eu quero que o senhor fale agora. O que fez com o filho da Aline? Cheio de ódio. Antônio diz. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Essa conversa outra vez, Caio. Eu nem sei quem é o filho da Aline. Caio fala. Você tá mentindo. Eu sei muito bem que você tá mentindo. Antônio questiona. Quem você pensa que é pra me chamar de mentiroso? Se eu disse que eu não sei quem é essa criança. É porque eu não sei. Caio pega o celular. E fala. Vamos ver se o senhor realmente não sabe. Caio pega a gravação do drone. E mostra ao seu pai. O momento em que ele e Ramiro pegam o filho de Aline. Ramiro treme de medo ao perceber que foi desmascarado. Antônio vê que não tem mais como mentir. E fala. Calma. Não é isso que vocês estão pensando. A criança está bem. O delegado marino o interrompe. E avisa. O senhor está preso, doutor Antônio La Selva. Você e o seu capanga Ramiro. Estão presos por raptar uma criança? E por causa do que aconteceu com a Isabel? Antônio tenta argumentar. Mas Marino revela que Kelvin viu tudo acontecer. E fez o depoimento. Ao perceber que será preso. Antônio começa a surtar de raiva. E quase avança em seu filho enquanto grita. Eu vou acabar com você, Caio. Eu vou acabar com você. Antônio e Ramiro são presos. Enquanto Aline é solta. A mulher agradece a Caio por ter provado sua inocência. E volta para casa. De repente. João volta correndo para sua casa. Abraça Aline com força. E chama. Mamãe! Mamãe! Aline também abraça João com força. Olha de longe. E vê o carro de Irene. Aline concluiu que a mulher trouxe seu filho. E continua o abraçando. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei. E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela. Tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.